Música O ministro Orlando Silva recebeu o Rei Pelé no Museu de Arte Moderna do Rio para o evento que apresentou à mídia internacional o atleta do século como o embaixador honorário da Copa. É uma honra para o Brasil tê-lo perto de um projeto tão importante para a nação quanto é a Copa de 2014. Então aqui é a hora de reverência. Para o Rei, uma responsabilidade prazerosa. Eu trabalhei com a Copa do Mundo na Coreia e no Japão, que foi dividida em dois países e foi excelente. Eu trabalhei nos Estados Unidos para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, que foi uma das melhores copas mais organizadas da FIFA de todos os tempos, inclusive na parte financeira. E não é no meu país que eu ia deixar de aceitar. Então eu agradeço ao ministro essa gentileza de me dar esse trabalho, porque como brasileiro a gente tinha que estar junto. E mais uma vez, 190 milhões de brasileiros lutando para fazer bem essa Copa.